Sebastião trabalha há 22 anos como taxista em Varginha. Para ele, a bandeira 2 em tempo integral no fim de ano funciona como se fosse um 13º salário. Acaba ajudando, porque aí é um dinheirinho a mais que entra, né? É um 13º meio espontâneo, né? O taxista Tavares, quando à frente do sindicato da categoria, lutou para a conquista do uso da bandeira 2 durante o fim de ano aqui na cidade e conseguiu. A categoria pedia e eu entrei com requerimento na prefeitura. Foi aceito o prefeito, inclusive esse prefeito que aí está hoje, Antônio Silva, que hoje deve fazer por volta dos 15 anos. E é bem aceito todo ano, com mais que coincidiu esse ano que ele está de novo aí na prefeitura, ele concedeu para nós e já em mãos eu agradeço o entendimento dele, que foi um benefício para a categoria e o entendimento de um bom serviço prestado à população. O chefe do Departamento Municipal de Trânsito, Eduardo Cepini, explica que a prefeitura libera a bandeira 2 no fim de ano para incentivar que a frota de táxis aqui na cidade se mantenha sempre nova. Hoje, Varginha tem 72 táxis, a maioria com 3 anos de uso. Nós sabemos que Varginha tem uma frota relativamente nova, no máximo 3 anos de uso, e isso gera um custo a mais para você manter essa frota. Então, janeiro é época de aferir os taxímetros, passar por vistoria, deixar os veículos realmente em condição de uso, com total segurança para o usuário durante todo o período do ano. Então, isso é uma complementação que é feita pelo município e que já vem há vários anos. Poderíamos compará-la como o 13º, né? É, diria que sim, né? Até mesmo para poder ajudar a custear, para dar à população de Varginha uma frota digna, realmente, dentro do que a lei exige. Então, hoje, nós temos aqui, na região toda, uma frota que pode se dizer que é o exemplo no interior de Minas Gerais. Cepine lembra ao consumidor, usuário de táxi, que a bandeira 2 em tempo integral é permitida somente durante o mês de dezembro. Ela vai do dia 1º ao dia 31. Depois, volta normalmente o que é praticado dentro do município. Já este usuário de táxi não concorda em pagar mais caro a corrida em dezembro. Os taxistas são profissionais já bem estabilizados. O próprio governo federal dá uma série de benefícios para o taxista. Ele tem seu ponto, seu ponto vale muito dinheiro, ele tem facilidades em adquirir seu veículo, tem uma série de vantagens em termos de impostos. E eu acho que nós não temos, não tem a necessidade deles trabalharem, ganharem dobrado para justificar o seu, pagar o seu 13º. Agora, você já imaginou se a moda pega? Motoboy, mototaxistas, vans, e aí vai, caminhões de aluguel. Se todos nós tivermos que pagar em dobro, 13º, no mês de dezembro, como que a gente fica? E aí no formato mafia, não é possível, seBear com o seu scrutin jaquil como que a gente fica Obrigado.